Quero começar esse vídeo aqui, rapaz, e eu tô fazendo uma proposta interessante pra vocês. É legal, é legal e é possível. Vocês estão ligados que eu já estou sorteando 5 facas para usuários do cupom DOG aqui no CSGO.net nesse mês de maio. Karambit Doppler, Butterfly Crimson Web, M9 Aço de Damasco, Ursus Doppler e Skeleton Stainet. São 5 facas pra 5 pessoas diferentes que utilizaram o cupom DOG. A proposta é a seguinte, deixem muito, muito like nesse vídeo, eu tô falando de 15 mil likes, é o que eu quero. Caso o vídeo ultrapasse 15 mil likes em 24 horas, eu irei adicionar nada mais, nada menos que essa Karambit Aquecimento de Aço no sorteio. E aí serão 6 facas pra 6 usuários do cupom DOG diferentes. Porém, não é uma Karambit Aquecimento de Aço comum. É uma Karambit Aquecimento de Aço. Está de treco? Com muito azul no PlaySite, é quase uma semi-blue jam. É, mano, muito linda, muito, muito linda. Então, ó, 15 mil likes, 24 horas, eu adiciono essas aqui no sorteio. Por isso que é importante o seu utilizar o cupom DOG e preencher o formulário, mano. Tem que utilizar o cupom DOG no mês de maio, é um sorteio especial. Mais de 20 mil reais em facas, então não deixe de utilizar. E, ó, vamos pro vídeo que, mano, quero falar sobre facas. Facas que são extremamente raras em Factory New. E eu tô com uma oportunidade boa, muito boa aqui. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conchil 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, guys, como assim facas raras em Factory New? Alguma faca não é rara em Factory New? Primeiramente, tem faca que nem existe em Factory New. Rust Coat, por exemplo, ela existe apenas em Battlescares e Wellborn. Outras facas só existem em Factory New e Minimoware. Porém, dropam muito mais em Factory New. Como, por exemplo, aí são várias. Doppler, Fade, Tiger Tooth, Marble Fade. Esse tipo de skin de faca não existe em Food Tested. Não existe em Wellborn. Não existe em Battlescares. Por isso que não é correto dizer que facas, Doppler e Factory New são raras. Não. É, pelo contrário, é normal. Faca, Doppler e Factory New é o que mais tem. São caras. Só que caro e raro são duas coisas diferentes. Raro é aquilo que existe pouco. E normalmente o que é raro é caro. Porém, nem sempre o que é caro é raro. Não entendi foi nada. Facas Doppler, você não vai ter dificuldade de encontrar uma. Se você tem a grana e decide comprar uma M9 Doppler hoje, você vai conseguir comprar, assim, em questão de 30 minutos. Porque não é raro. Existem várias. Você tendo a grana, você consegue. Agora, tem faca que é rara. Cara e rara. Quais facas em específico? Crimson Web, Ultraviolet e Night Strip. Esse tipo de faca que existe para todos os estados, desde Factory New a Beta Scare, são poucas Factory New que existem no mundo. Pouquíssimas. E essas poucas Factory New são muito caras. Muito mais caras que uma Minimoware, muito mais caras que uma Field Tested. A Field Tested é muito comum, mas ela é muito desgastada. A Factory New é a única que é perfeita. Por isso que se você tem, por exemplo, uma Crimson Web e Factory New, uma Night, uma Ultravioleta, mano, olha, você tem uma nota. Uma nota, uma nota, uma nota. E tem aquilo, né? Quando é uma faca Taier 1, ela é mais cara ainda do que seria uma faca Taier 1. M9, Butterfly ou Caramity. Galera, achei aqui uma Butterfly Night por 800 dólares. Eu tenho quase certeza que ela é Factory New. Vamos tentar. Vamos tentar. Essa é uma skin? Pô, é uma Butterfly Night. Independente do estado, é uma Butterfly Night. É cara, legal, é bacana. Mas em Factory New, já estamos falando de outra parada. Tem os 724 dólares aqui no site. Vamos tentar esse lucro aí. Pelo menos 100 dólares. Só lembrando, utiliza o cupom DOG. Tem como depositar por Pix, cartão de crédito, boleto, enfim. Utilize o cupom DOG e participe do sorteio. Mas se você depositar 10 reais por Pix, que seja, não tem problema. Você pode participar. E quem deposita mil não tem mais chance do que quem deposita 10. O importante é você me apoiar a utilizando o cupom DOG. Safe. Vou começar a abrir aqui uma caixinha de faca. Puta, abri duas. Abri ontem duas e o bagul... Ah, me dei mal pra... Ah, meu Deus. Que dê sorte. Me deu muito ruim. Caras, tomem muito cuidado com isso. Porque ontem eu abri duas de uma vez e aí quando eu volto já tá duas. E aí eu não percebo, enfim. Fiz merda. Mas agora que já foi, vou abrir mais uma logo. Já não tenho o que perder? Ah, na real tem sim. Aí, ó. Óbvio que tem. Ferrou, maluco. Já gastamos quase toda a nossa grana e... 354 dólares, ganha de 88 a 1.400. Vem quinhentinhos, por favor. É, vamos vender isso aqui. Não foi tão bom, não. Não foi uma boa ideia. Vou fazer o seguinte. Vou abrir minha caixa 10 vezes. Vai que vem uma The Prince igual aquele dia. Acho que nunca mais também. Aquele dia foi pra... Aquele dia foi o único. Mano, só veio item ruim, cara. Total de... Ah, não. É impossível. Deixa eu ter que meter um contratinho aqui pra conseguir alguma coisa. É. Foi lucro no contrato, mas não foi lucro. Considerando que eu gastei 160 e pouco abrindo 10 vezes a minha caixa. Então, não foi tão bom, não. Mas vamos fazer o seguinte. Ó, 140 dólares. Caso dê pra virar 320, é God. É God. Não é uma possibilidade tão alta. 31% e a gente se deu muito mal. Cara, 301 dólares. Mano, vou abrir mais uma de faca. É, sei lá. Às vezes tem uma faca muito cara aí, já é God. Já é GG. Como é que custa isso, mano? Não foi bom. Não foi bom. Pra ser sempre sincero, a gente tá muito mal. Pra pegar aquela faca, vai ter que ser um comeback do caramba, mano. E bem improvável. Ó, duas... Ah, não. Duas imperatriz. God, God, God. Não foi ruim, não. Foi bom. Vou fazer um contrato com tudo. Não deveria ter feito. Esse contrato não deveria ter sido feito. Já vendo aqui, mano... Tá difícil. Tá difícil. Vamos tentar transformar todo o nosso saldo numa M9 Doppler. Fica... Nossa, eu jurei que iria passar. Meu pai, eu jurei que iria dar ruim. Eu tinha certeza que iria dar ruim. Eu tinha certeza absoluta. Mano, daria até pra eu tentar de primeira a faca. Não é uma probabilidade muito God, mano. É bem difícil pra ser 100% sincero. Mano, eu tô muito confiante na caixa de faca. Vou abrir mais uma. Não é possível que toda a caixa de faca vai dar ruim, cara. Ai, meu Deus. Mano, calma. Ah, deu bom. Deu muito bom. Isso é inreclamável. Inreclamável. É inre... Eu vou até abrir outro. Aquilo aí é inreclamável. 33 dólares é 33 dólares. Mano, você gosta ou não é 33 dólares. Eu duvido de você achar uma pessoa do mundo que não gosta de 33 dólares, pai. Essa Gutt não paga. Mesmo sendo feita, eu tenho certeza que não. Mas não foi ruim, não. Poderia ter sido bem pior. Poderia ter sido bem pior. Ó, vou pegar a caixa do Vendezela. Vendezela. Vou abrir 10. Pagou, 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 pagou. Não sei, mentira. Não sei se pagou não. Vou fazer um contrato de qualquer jeito, 87 dólares. Dá pra vir muito em God. Não foi o caso, mas não tem problema. Fiquem tranquilos. É normal. Não é também tanto assim, mas ok. Vou tentar transformar essa Gutt num item de 296. Ah, não, mano. Eu sou muito azarado, velho. Poxa. Você tem uma chance, guys. Mas é vender essa flip e usar todo o nosso saldo no aprimoramento. Aí 293, faço virar o quê? Não sei. Mano, até pra tentar fazer de primeira, né? Só que aí é um quarto de chance, tá ligado? Antes, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Antes do upgrade, deixa eu pegar aqui e gastar o ponto de bônus. Porque, mano, tipo assim, pode vir uma skin baratinha, mas o que vier, vende e agrega valor. Então, o que vier, veio. Literalmente. E, ó, não, ó. Vai agregar, vai agregar, vai agregar bem, mano. Vai agregar. Aí, ó, 20 doll. Beleza. 20 doll é 20 doll, fio. Eu tenho possibilidades, né? A possibilidade de um é eu tentar direto a butterfly que eu quero, né? E aí eu gasto toda a minha grana pra 27% ou eu posso ir com um pouco mais de calma, né? Como assim com um pouco mais de calma? Eu posso, por exemplo, tentar essa faca. Gasto 189 dólares. Eu vou tentar. Tem que tentar. Tem que tentar, mano. Tem que tentar, velho. Joguei safe e deu bom, fio. Vendi a M9 exatamente pra ter mais chance aqui, mano, nas paradas, velho. Posso tentar outro M9 Doppler. E der M9 pra ir direto pra butterfly. É um caminho, assim, impossível, mano. Bem possível, por sinal. 33%. Tem que dar bom. Se não der certo, essa possibilidade não pode existir. Ainda bem que deu certo, porque eu tava com muito medo, mano. Eu tava com muito medo. A probabilidade desse upgrade tá bom. Agora já não estamos falando de 30 e pouco, mano. Estamos falando de 49.49. A chance de perder ainda é maior. Mas assim, é 1.51 a mais de chance, velho. O problema é que se eu perder aqui pra eu, mano, conseguir voltar pro valor é difícil. Vamos tentar. Agora a mole pedra dura. Quanto bate daqui fura. Mano, eu jurei que ia dar ruim. Eu pensei... Mano, cara, eu jurei que ia dar ruim. Eu jurei que iria dar ruim. Ela não tem disponível. Eu vou esperar. Eu vou ter que esperar, mano. Não tem nem a opção de não esperar. Eu vou ter que esperar. Não tem disponível. As outras aqui não... Não, não, não. Não tem sentido eu trocar, velho. Não tem sentido. Não tem sentido eu trocar por uma dessas outras. Mano do céu. Só esperar, rapaziada. Só esperar tá disponível. Tem 274 DOL ainda. Vou abrir 10. 10 Lula Molusco. Foi lucro. Consegui uma butterfly. Tem que torcer pra ser facturnal, mano. Porque esse aqui do pro facturnal é GG Cangaro. Nossa, eu pensei que viria uma halpa aí. Nossa, mano. Como que eu vou reclamar desses bagulhos, velho? Não. Não, não. Tá errado, tá errado. Eu vou abrir mais três pra ver se isso é verdade. É, não é possível, não. Não é possível, não. Ok, essas três foram ruas, mas não tem problema. Eu não ligo. Vou fazer o contrato com tudo isso que é baratinho, mano. Tudo. Tá bom. Não foi ruim, não. Não foi ruim. Cara, temos no total 1.296 dólares. Temos a butterfly que queríamos, né? Agora é só esperar, mano. Não posso, guys. Não, não vou trocar por outro item aqui. Porque, mano, é a butterfly night factory que eu quero. E, mano, eu vou, tá ligado? Ó, bater, pai. Eu quero isso e eu terei isso. Vou retirar todo o resto aqui, ó. Não tem M4 também. Mas M4 tem umas opções boas aqui de trade, hein? De resto... Eu ia falar que de resto tem tudo, mas de resto tem tudo não. De resto tem quase tudo. Vou pegar uma Gutt Tiger só de Zoas. E uma pena que não tem disponível agora, mas eu vou esperar. Eu vou esperar. Resumindo o que aconteceu, rapaziada. Eu não conseguia retirar a butterfly. E eles me davam ali algumas skins pra eu retirar no lugar. O que eu fiz, basicamente, foi retirar uma dessas skins. Trocar por alguns outros itens, enfim. Envolvi numa troca com o HK, o maior condicionador BR. E eu consegui nada mais, nada menos, uma faca do mesmo naipe da butterfly night. Só que muito superior. Apresento para vocês minha butterfly ultraviolet factory. Agora eu estou em jogo, eu estava na bench. Primeiro eu estava rentando, agora eu estou collectando rent. Primeiro eu estava com a Beamer, agora eu quero a Benz. Spendendo na back, aqui eu vou again. Outsider, sets a chirp, não é caro para mim. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? Eight day wake up and I thank God. Ben winning, I'm like why I'm me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Pulling out of blame, money made me change. Caught you in my ring when I'm switching lanes. Butterfly ultraviolet factory new. Cara, a Night é muito bacana, a ultraviolet é muito superior, muito superior. Só não é mais superior que a Crimson Web, de qualquer maneira, é tão rara quanto. Só para vocês terem uma ideia, uma Butterfly ultraviolet factory new hoje está avaliada em 2.100 dólares. Enquanto a Minimal Air está custando cerca de 730 dólares e a Field Tested não chega nem a 400. E essa diferença de valor da Factory new para a Minimal Air e a Field Tested é igual para as facas Crimson Web e Night também. Porque isso acontece, rapaziada, porque essas três facas, essas três skins em específico que existem de Factory new a Battle Scare, existem pouquíssimas Factory new no mundo. Pouquíssimas. Butterfly knife ultraviolet Factory new no mundo hoje existem apenas 19. Sendo que algumas foram duplicadas, então a gente tem ali que a 0.0657 existem 3 no mundo, duplicada duas vezes, uma foi duplicada duas vezes. A 0.06964 também ali foi duplicada uma vez, enfim. A minha não foi duplicada. A minha é a 0.06414, é a única com esse float no mundo. E está bem bonitinha, está bem limpa, porque eu gosto muito dessa faca. Primeiro que é uma Butterfly, segundo que eu acho que, mano, ela vai muito bem com a faca Pandora. Ela é preta, só que ela tem um pequeno detalhe ultravioleta, né? Um pequeno detalhe ali no tom de roxo, que combina bem com a Pandora, mas ao mesmo tempo não fica algo muito exagerado, sabe? Uma destaca a outra. De verdade, eu sou apaixonado por essa combinação de Butterfly ultraviolet com Pandora. Já usei há muito tempo atrás, lá em 2018, e volto agora a utilizar em 2021. Muito obrigado, Aga, cara, por fazer negócio, mano. Você, pô, sempre aí fortalecendo demais o meu trampo. Ajudou muito, muito mesmo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, rapaziada. Conseguimos, eu não estou acreditando não. Só lembrando, deixem muito like nesse vídeo, participem do sorteio. Como lá na descrição, utilize o cupom DOG. Cara, utilize o cupom DOG, são 6 facas godas. Eu digo 6, que eu sei que vocês vão bater 15 mil likes. E eu quero muito ver a reação de cada um dos 6 que vai ganhar uma facinha top, mano. Porque é só faca top, literalmente. Repito, manos, utilizem, por favor, o cupom DOG, mano. São 3 anos de parceria, vamos fortalecer. Eu nunca fiz um sorteio desse, tá ligado? 6 facas tops. 6 facas de nível muito alto, então vamos me ajudar. Tem aí, inclusive, uma Butterfly Crimson Web, que não é facture new, mas vai dar uma fio de teste com float de minimal wear. Tem até, mano, overpay pelo float. Vamos lá, vamos me apoiar, na moral. Tamo junto. Eu e o Rio, vou ficando por aqui. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você gostou de um conteúdo de qualidade. E lá, só da DCS Go, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias, 14 e 19 horas. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano, o Zé e o Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Calacócio. 1, 3, 3, 7. Falou! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti